Música Ai que bonitinho Aqui eu vou pegar a torquinha dele Aqui Eu me sinto feliz porque eles nunca veem o snow Na verdade, eles nasceram aqui na França Mas nós voltamos para o Brasil quando eles estavam muito jovens Então é a primeira vez que eles veem o snow E eles estavam orgulhosos de ver o snow Nós vamos para um resorte de esquiagem mais tarde Mas foi bom ter isso aqui Eles estão felizes, estão construindo o primeiro snowman Então é bastante feliz, sim E agora? Ai que coisa... Agora deixa eu amassar Bebe, 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 bebe Matei o buraco de neve, sou o macacinho E aí 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 E aí